Aqui estamos nós para falar sobre o mês de Julho, o mês onde celebrámos os 70 anos da Irmandade do Anel e o mês onde fomos inundados de novidades sobre Rings of Power. Olá, teletalkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos com todas as novidades, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também podem fazer parte da membership aqui do TT, tornarem-se escudeiros e escudeiras e que também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Eu vou ser sincera, pessoal, eu pensei que este mês fosse ser muito pior, pior no sentido de termos 50 mil novidades e não tivemos assim muita coisa. Tivemos mais sobre a série, sim, porque ela está a sair, sai agora no mês de Agosto, no dia 29, e como nós já percebemos, o marketing da série acha que é melhor estar dois anos sem dizer nada para que nos três meses antes da série saiam todas as novidades. É uma boa estratégia? Nós achamos que não, mas depois nós vemos qualquer novidade e berramos e gritamos e ficamos entusiasmados e é assim que nós somos enganados. Mas pronto, sem mais demoras, vamos lá então começar. Como eu disse, neste mês de julho celebrámos os 70 anos do lançamento do livro A Irmandade do Anel, A Sociedade do Anel. O primeiro volume do Senhor dos Anéis foi publicado no dia 29 de julho de 1954 e por isso tivemos várias celebrações. No dia 13 de julho, a nossa Mihei voltou à Livraria Travessia, em Belém do Pará, com o Tiago Costa, para falarem então sobre O Senhor dos Anéis e o lançamento da Irmandade do Anel, A Sociedade do Anel. Eles falaram sobre a obra, o histórico de publicações e o seu impacto. Depois tivemos um grande evento na USP, o Encontro Internacional de Estudos Mitopoéticos, onde muitos tolkienistas, criadores de conteúdo, artistas, cosplayers e, é claro, fãs, se puderem reunir para celebrar a vida e obra do professor. Eu tive o prazer de participar num evento no dia 25, online, para dar uma pequena palestra sobre a narrativa em abismo na obra de Tolkien. Já no dia 27, o Mestre Ronald Kirmes deu uma palestra sobre o Conselho de Elrond, Destino e Irbítrio e o César com o Filipe Barbosa e o Éric Carvalho estiveram numa mesa redonda para falarem sobre Os Anéis de Poder e o Fandom. No segundo dia do evento, no dia 26, foi o dia em que saiu o segundo trailer de Rings of Power na Comic-Con San Diego, que estava a decorrer em San Diego. E o evento, na USP, contou com uma ativação do próprio Prime Video, onde eles puderam assistir ao trailer e onde contaram também com um cenário com o portão de Eregion para se tirarem fotos e ainda tiveram direito a brindos. Depois do dia 27, depois da sua participação na mesa redonda, o César voou até João Pessoa para participar num painel, mas num senhor painel, com o Éric Borgo e com a Laís Almeida, no Imagine Land. Também para celebrar os 70 anos do Senhor dos Anéis e para falarem sobre o documentário que o Éric Borgo está a criar, sendo a Laís Almeida a diretora. O documentário é uma jornada criativa pela vida e obra de Tolkien e ambos passaram 20 dias na Inglaterra para visitar os lugares mais importantes da vida do professor. Relembrando que eu e o César estamos a fazer a consultoria tolkienista deste documentário. Depois disto, o César foi até ao canal do Mando, um canal brasileiro sobre Star Wars, para participar no podcast O Lado Geek, com o próprio Mando, o Matt e a Ana Luisa para falar sobre Tolkien e o Senhor dos Anéis. O nosso hobbit está com uma vida cheia, né? Bem famosinho. Agora vamos falar sobre o conteúdo publicado aqui no canal ao longo deste mês. Para além do TT News regular, mensal, Tivemos ainda um TT News extra sobre os novos filmes da Warner. Tivemos um vídeo sobre o Silmarillion ilustrado por Ted Nesmith, a edição do luxo. Nas histórias não contadas, a Márcia narrou-nos a viagem de Boromir desde Gondor, desde Minasirid até Rivendell Valfenda. O Eduardo falou sobre Thorin e a doença do dragão. A Gabi, no TT Lewis, fez a análise do terceiro filme das Crónicas de Nárnia, O Peregrino da Alvorada. Tivemos ainda um vídeo dedicado ao Ted Nesmith e às suas ilustrações para o Silmarillion. E o Augusto, no TT Languages, contou com a sua análise do élfico nos filmes de Peter Jackson. Ele está agora a analisar as duas torres. E o assunto foram os diálogos que temos no abismo de Helm. Por fim, tivemos também um vídeo aqui onde eu fiz o unboxing desta cadeira gaming que eu tenho aqui agora no meu cenário, oficial do Senhor dos Anéis. É claro, com todas as novidades que tivemos de Rings of Power, Tivemos também uma grande live aqui no canal onde tivemos uma análise do trailer que saiu. Continuamos com as leituras no Dragão Verde, estamos agora no segundo livro das duas torres. No capítulo O Portão Negro Está Fechado, contamos com a presença da nossa Mihei. No capítulo de Ervas e Coelho Ensopado, recebemos a Isabela Nuvais da Vila dos Hobbits. No capítulo A Janela para Oeste, contamos com a presença do Reinaldo José Lopes. No capítulo A Lagoa Perdida, recebemos a Luciana Lachance. E no capítulo Jornada para a Encruzilhada, recebemos a nossa Juliana Sonsim. E como sempre, tivemos também a nossa live mensal de membros. E desta vez, o César e o Eduardo receberam a nossa Escudeira Poliana. Como vocês sabem, nós temos a nossa Membership. Temos três níveis de membros. O Escudo de Ferro, o Escudo de Galvão e o Escudo de Ouro. E ao fazerem parte da nossa Membership, vocês podem nos ajudar de forma monetária. E com isso, têm acesso a conteúdo exclusivo. Um desses conteúdos são as nossas lives mensais de membros. Onde nos reunimos uma vez por mês com os membros. Para uma live divertida, onde os membros podem tirar dúvidas sobre o Legendário. Ou onde podemos falar sobre qualquer tema que os membros queiram. Como sempre, eu quero agradecer a todos os nossos membros. A todos aqueles que estão connosco desde o início. E àqueles que se vêm a juntar a nós mensalmente. Como já dissemos também, tivemos várias novidades sobre os anéis de poder. Tivemos então um painel na Comic Con de São Diego no dia 26. Onde foram reveladas várias informações. E é claro, onde foi divulgado o segundo trailer da série. Entretanto, já tivemos também as primeiras imagens do Elf Kirdan. Do Elf Armador. E já vimos também o personagem Narvi. O anão que em conjunto com Celebrimbor vai construir o Portão Oeste de Moria. Em relação a revistas e a matérias, também já começaram a sair algumas. E eu tenho aqui dois exemplares da Empire do mês de Agosto. Que saiu agora em Julho. Que são estas aqui, que têm uma capa lenticular. Temos aqui a capa da Galadriel. E a do Sauron. Havendo depois ainda uma terceira, que é exclusiva para quem subscreve a revista. Com os Barrowites. Dentro desta revista temos uma matéria com várias fotografias. Que também já foram reveladas por aí pela internet. Agora vamos às novidades literárias. E no mês de Julho saiu a nova edição portuguesa dos Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média pela Planeta de Livros. Esta é uma edição em paperback ilustrada por Alan Lee, John Howe e Ted Nesmith. E esta querida que aqui vos fala, trabalhou como consultora telquinista também aqui nesta nova edição. É claro, em breve farei um vídeo aqui para o TT para falarmos sobre este livro. No dia 12 de Agosto será o lançamento do terceiro box da História da Terra-média. Que irá contar com o conjunto de livros que compõem a História do Senhor dos Anéis. Teremos o Retorno da Sombra, a Traição de Isengard, a Guerra do Anel e Sauron derrotado. E o César recebeu em primeiríssima mão o seu exemplar. E temos aqui as fotos para partilhar convosco. O link do TT para o novo box da História da Terra-média está aqui em baixo na caixa de descrição. Por isso, se quiserem adquirir o vosso, podem ajudar-nos comprando através do nosso link. Vamos ter também três novos livros de War of the Rohirrim. E vamos à revelação das capas de dois livros. Vamos ter o The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, Official Visual Companion, o guia visual oficial. E o Official Coloring Book, o livro de colorir oficial. A data de lançamento para estes livros é para 5 de novembro e 25 de fevereiro, respectivamente. E o Visual Companion será da autoria de Chris Smith e terá um prefácio por Brian Cox, o ator, que irá dar voz a Helm, mão de martelo. Para além destes dois livros, foi também divulgado um terceiro livro, que é The Heart of the Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Ou seja, um livro com as artes do filme, que tem data prevista de lançamento para 27 de fevereiro. Estes livros irão sair também no Brasil. Os hobbits Billy Boyd e Dominic Monaghan, Kipin e Mary, criaram a série Hit the World. Uma série onde eles viajam pelo mundo e onde aprendem a confeccionar e provam pratos ao redor do mundo. Esta série terá seis episódios e o primeiro capítulo será com, nada mais nada menos, Ian McKellen, ou seja, Gandalf. E eles irão até ao pub The Graves, o pub que pertence a Ian McKellen e onde nós já temos um vídeo aqui no TT. Pois a Juliana, que mora em Londres, a nossa junção sim, foi até lá para provar alguns dos pratos deste pub. O musical The Lord of the Rings, A Musical Tale, que estreou o ano passado no Reino Unido, está agora nos Estados Unidos, até setembro em Chicago. E em Novembro irá voar até à Nova Zelândia. Durante a Comic Con de San Diego, a Ueta fez também algumas revelações. Temos agora uma linha de caveiras. Não estou a entender esta vibe. Caveiras de personagens, de criaturas, como por exemplo aqui a caveirinha do Gollum. Eu não consigo entender esta linha, mas de certeza que vai esgotar com tudo aquilo que a Ueta lança. Para além disso, temos também aqui o Rei dos Mortos, o Dunharrow King. E é isso pessoal, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de ficar a conhecer todas as novidades. O mês de Agosto, ele vai ser tenebroso, por isso, preparem-se. Coragem, força, nós vamos conseguir. E daqui a uma semana já aqui estaremos para discutir a nova temporada de Rings of Hour, que sai no dia 29 de Agosto. Antes de terminarmos, já sabem, deixem like no vídeo se ainda não o fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Façam parte da nossa Membership, deixem aqui em baixo um valor de mais um obrigado. Nós agradecemos qualquer tipo de apoio que vem da vossa parte. Por hoje, ficamos por aqui. Vemos no próximo vídeo e um grande beijinho.